Penúltima rodada na contagem regressiva do Brasileirão, é pressão de cima abaixo na tabela, as cobiçadas vagas na Libertadores e na Sul-Americana, quem leva? A briga desesperada para fugir do rebaixamento, quem se livra? E quarta, nove e meia da noite, o duelo é Fluminense e Fortaleza, Brasileirão na Globo, aqui é emoção! Tchau!